Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia barra boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Cara, o Fluminense contratou jogadores que talvez não dê certo, e não é secando não, né? É porque eles não vêm dando certo já tem um tempo, que é o Gabriel Pires, do Botafogo, talvez o Lelê, que renovou o contrato, também não é o cara que vai ser o substruto do Cano, talvez o Douglas Costa, por conta das suas lesões, ajudou o Renato Augusto, eu não sei como que vai ser esse ano, então o Fluminense tem uma lista de reforços que bate muito com o estilo John Arias, né? Que são reforços sul-americanos, e pra Diego, mas aí não tem um limite, né? Na CBF de cota estrangeira, né? Pra jogadores estrangeiros, tem, mas aumentou, então o Fluminense pode olhar pra esse mercado sul-americano, interessante, né? Eu já até falei aqui no primeiro vídeo sobre a possibilidade de vir o Thiago Silva, e o Thiago Silva é brasileiro, então não entraria nessa cota, então o Fluminense tem essa possibilidade de buscar novos jogadores numa lista bem intensa aqui no mercado sul-americano, e também, né, pra finalizar, o mercado do futebol brasileiro, né? Quando acabar os estaduais, abre precedentes pra contratar um exemplo, o Carlinhos, que vem sendo centroavante do Novo Iguaçu, o Xandinho, né, o outro jogador, pode vir pro Fluminense, porque abre essa janela pro doméstico aqui. Enfim, quer saber o que você é idade.